Fala meu lindo, minha linda Nós estamos em janeiro já Eu estou muito feliz Nós estamos agora na metade da série Boas Notícias E a palavra de agora Eu tenho certeza que vai chegar na hora certa Na sua vida Em nome de Jesus Eu só quero Eu só quero Eu te pedi um favor Rapidinho Curte, compartilha Comenta, ativa o sininho Se inscreve no canal É rapidão, você se inscreve O sininho, o numerozinho sobe Já pensou? A gente vai chegar Nem que Eu vou mandar para minhas tias Aquelas mais velhas Para mandar para as tias Se pede para ir se inscrever Que a gente vai chegar em 2023 É o ano do 10 milhões Se não for também Deixa para 2024 Não amém não Pelo amor de Deus Falta de fé Não Vou para o vídeo Ai Jesus Eu vou falar Eu sou Eu sou a pessoa mais feliz do mundo fazendo isso aqui Eu amo Pregar sobre Jesus Poder ter vocês aqui E toda segunda-feira Milhares de pessoas acompanhando Isso é só Jesus que faz E o segredo está aqui A palavra E por falar na palavra Pegue ela E abra comigo Êxodo Capítulo 13 Verso 17 Êxodo Capítulo 13 Verso de número 17 Até me deu um calorão Acho que é porque eu estou de jaqueta Que mandaram E amanhã eu vou ter que passar Pote de arroz Numa cara Pote de arroz Para tirar o brilho do espírito Que eles querem tirar Para tirar a oleosidade da lata mesmo É ordem né Diz o seguinte E aconteceu que Quando o faraó havia deixado o povo ir Deus não o conduziu Pelo caminho da terra dos filisteus Embora este fosse O mais perto Porque Deus disse Para Que porventura o povo Não se arrependa Vendo a guerra E volte para o Egito Deus conhece a gente muito bem né Aliás Deus conhece tudo Até aquilo que a gente não sabe sobre a gente Porque a gente Pensa que se conhece Mas a vida Deixa muito claro Que tem coisas sobre nós Que a gente não Sabia A gente tem algumas atitudes Que são frutos de reações Que a gente não planeja Mas aquilo revela aquilo que está aqui dentro E Jesus sabe Jesus conhece tudo Jesus é Especialista De uma forma De uma forma que a gente não sabe explicar É Deus Ele olha para dentro da gente Sonda Conhece Sabe o que a gente vai falar Antes de a palavra sair Ou seja A gente precisa muito De Jesus Agora Por mais que a gente saiba Que precisa A gente também vai ficando Mais velho E parece que vai perdendo um pouco Desse negócio de Precisa Sabe A gente Vai trocando os pés Pelas mãos Passa ano Vem ano E a gente toma decisões precipitadas A gente faz Algumas coisas E parece que algumas consequências Seguem a gente Outras se esvaem Pelo tempo Mas o problema De muitos de nós É que Vivemos uma vida Muito conectada Com o fruto de todas as escolhas Que nós tomamos E tomamos muitas decisões Todos os dias Eu não sei se você sabe Mas durante um dia A gente toma mais de mil decisões Andar Para o lado Para a frente Falar Ligar Atender Tocar Abraçar Beijar Tudo isso É uma soma de decisões Pequenas decisões Atravessar a rua Ir para o lado Ir no bairro Ir na casa da vizinha E falar Entendeu? Ouvir A gente decide tudo Nada Que acontece A partir de nós É Se não Fruto de uma pequena decisão Agora Tem decisões Que são Mais Como eu posso dizer Impactantes No nosso futuro Algumas coisas Impactam mais Outras menos Porém Todas as decisões Impactam no futuro É como se a nossa vida Fosse um filme E que um pedacinho De cada enredo Conecta com o final Da história Você já assistiu O filme Que você está tentando Procurar quem é o vilão E você encontra o vilão Pelas facetas De pequenas decisões Pelo olhar No final da cena Pela forma Que ele abraça Ou seja Aquilo denota O fim dele Na nossa vida A forma com que a gente Trata as pessoas Denota o nosso fim A forma com que a gente Ama Denota o nosso fim A forma com que a gente Abraça Porque são Pequenas decisões Que revelam Quem somos E também Aonde queremos chegar Agora Entendendo que a nossa vida É tão arriscada E que uma pequena decisão Muda tudo Se a gente entender A gravidade A gente Meio que paralisa Também Você começa A ficar mais medroso Porque tudo impacta E impacta Quer ver Eu conhecia minha esposa Em uma decisão Um belo dia Eu recebi um convite Para ir jogar vôlei Com os amigos Do meu primo Do curso Do amigo dele Nossa mãe E eu falei Eu vou Sabe o que eu não sabia? A mulher da minha vida Ia estar lá Não sabia irmão Sabe eu estou conversando Com um amigo meu Encalhado agora Esses dias Não é encalhado não É só dar uma derrapadinha No Renegade Mas Vai Mas eu estou com esse meu amigo Encalhado conversando E eu falei para ele assim Comecei a namorar com 16 anos Ele disse Nossa vida Eu estou com 29 E ainda nada Mas eu não comecei Porque queria Comecei porque saí de casa No dia certo Que doido Eu saí de casa Fui lá jogar vôlei Aí top Cheguei lá Tinha uma loirinha Com a cara de rica Linda 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 Gata Abriu um V3 Só quem é da minha idade Sabe o que é um V3 Lembra? Falei Yeah A mulher é rica Aquele telefone Só rico eu tinha Falei Que isso Irmão Falei Apaixonei por ela Mas como que eu Pobre coitado Chego numa rica Não tive coragem Nem tinha na época Estava pior Eu cheguei de ônibus E aí eu estou lá Olhando pra ela E eu não imaginava Que ela era bom De olhar pra mim Sem saber que eu estava Que ela estava me olhando Ela era Mulher difícil Eu olhava Eu não pegava mais o olhar dela Porque ela já tinha virado E eu apaixonei 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 Mas tudo começou Com eu saindo de casa Indo pra aquele lugar Aí eu fui pra casa Não tive coragem de falar Porque A mãe dela Chegou pra buscar Ela com um astra Por que que eu conto Esses detalhes Mas eu Irmão Eu fui no ônibus Falando com meus primos Vocês viram Tava de blusinha Assim Vermelha Com uma saia jeans Com um tenizinho Da Adidas Mega balse Com a molinha vermelha Tudo combinando Um brinco de prata Cheio de estrelinha E o que eu ouvi tudo O que eu não sabia Ela também tinha visto tudo Um garoto de bermuda jeans Tênizinho preto Camisa Eu ia Com a gola verde Com xadrezinho aqui Feio Tava meio brego Mas tava legal Aí Fui pra casa Quando cheguei em casa Falei pros primos no ônibus Falei Seis vírus Aquilo é a missão impossível Nem o James Bond Chega E aí Cheguei em casa Abri o Orkut Chamamos isso de raiz Tinha um scrap Com uma menina De óculos preto Ray-Ban preto Cabelinho noivo Só a carinha dela assim Mandou Oi, tudo bem? Falei What? Mandei pro meu amigo Falei assim É quem eu penso que é? Pelo MSN Aí ele falou É quem você pensa que é? É engraçado Mas aquilo Que tava acontecendo Em pequenas decisões E que eu não sabia Que aquilo era Deus Já cuidando de algo Do meu futuro Da mãe dos meus filhos Da mulher da minha vida Eu respondi ela E o final da história Você já sabe Glória a Deus Casamos Demos três filhos E tudo começou Numa pequena decisão Numa pequena decisão Sair de casa Olha Esse ano Esse ano Nasceu a minha filha Em março E antes da minha filha nascer Eu fiz um propósito De oração De uma semana Jejum Oração E aonde nós estávamos Morando de maneira temporária Tinha uma rua No final do condomínio Que levava pra beira de um lago Uma árvore bonita Frondosa Com um banquinho embaixo No dia que eu vi Tirei uma foto Mandei pra minha esposa Isso não parece cena de filme De oração Onde você se encontra com Deus Debaixo de uma árvore Tipo aquele filme A cabana e tal Falei pra minha esposa Olha que lindo E ali foi o meu lugar De oração Durante uma semana Eu acordava cedo E ia pra lá Voltava Depois de um tempo Sempre com lágrima nos olhos E sempre Sempre Com vontade de voltar E eu vi Voltava Eu tenho uma foto No meu telefone Essa semana ali Abri pra ver de novo Mas eu vou te dizer Como que começou Eu tava nessa um dia Lá orando Cansei de ficar de joelho Aí levantei Comecei a rodear a árvore Eu falando com Jesus Jesus eu te amo Senhor Tu é maravilhoso Aí passou um americano Um senhor De longe Me cumprimentou Cumprimentei ele Voltei a orar E aí eu falei isso aqui Pra Jesus Jesus eu tô aqui Sabe por quê? Porque eu preciso De uma direção Começou a entender? Eu preciso De uma direção Eu preciso Que o senhor Me dirija Eu preciso Que o senhor Fale comigo E eu fiz Alguma das orações Mais gostosas Acho que eu Que eu Que eu já fiz Porque Você sabe Quando você fala Uma coisa Que você se ouve E acha maneiro Que você falou Que doido né? Acho que eu não sou normal Eu tava falando Com Jesus Assim bem leve Eu converso com Jesus Assim de boa Eu não fico Oh pai Amado das luzes Não Eu falo com Jesus Senhor meu lindo Jesus eu te amo E eu converso Fale Jesus O senhor não acredita Que eu fiz hoje Parece aquelas velhas Fofoqueiras Eu fofoco pra ele Fale Jesus Aconteceu algo Eu sei que o senhor Mas eu preciso contar E eu tô falando Com Jesus Jesus Então o senhor Tá pra acontecer Umas coisas lá Em Joinville Na minha casa E eu não tenho Pra onde voltar Tá uma confusão Jesus Eu te ouvi lá atrás Mas eu preciso De uma direção Eu falei isso aqui Pra Jesus Jesus Eu sei Que já tô pronto Pra escolher Algumas coisas sozinha Falei pra Jesus Eu sei Mas eu Prefiro Que o senhor Tome a decisão No meu lugar Aí eu me ouvi Falei Que isso garoto E sabe Aqueles cinco dias Jesus respondeu Tudo O que a gente Precisava Jesus respondeu Tudo 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 Eu não vou Entrar em detalhe Porque a gente Vai muito longe Mas Jesus Respondeu tudo E aquela foi A minha oração Inaugural do ano Todas as decisões Que eu tomei Daquela oração Depois Todas Todas Foram As mais Assertivas Da minha Vida Todas Tudo Que eu perguntei Pro senhor Naquele dia E recebi A resposta Foi A melhor Decisão Da minha Vida E eu aprendi Algo que nunca Mais vou esquecer Agora eu tô Bom Nesse negócio Irmão Eu vou começar Um ano No mesmo Lugar Eu não tô falando Nem da árvore Eu tô falando Na mesma posição Jesus Eu sei Que o senhor Sabe o que é melhor Pra mim 2022 Foi a prova Disso Jesus Aonde eu bati Tanto a cabeça Em pouco tempo Se resolveu Por conta Da tua resposta Portanto Jesus Eu não aceito Me mover mais Eu Preciso De uma Direção E aí eu preciso Ser oponível A todos Deus Quando Pede pro povo Ou ordena o povo A sair do Egito A Bíblia diz Que Deus manda o povo Pelo caminho mais longo E se a gente Se a gente observar De maneira lógica Ou de maneira Geográfica A decisão Não é Sabe Não faz sentido Porque se tem um caminho Mais curto Por que você manda Pelo caminho mais longe Hoje E essa é a graça De perguntar Para o Senhor Porque a gente Sempre vai escolher O caminho mais curto E Deus Pode escolher O caminho mais longo Porque conhece A gente De uma forma Que a gente Não conhece Eu já contei Algumas vezes Coisas que Deus Me respondeu E que naquele momento Não fazia sentido nenhum Porque o caminho Mais curto Era aceitar a proposta E o caminho mais longo Que Deus tinha Era o que era O melhor Só que demorou Mais tempo Para eu saber Mas aconteceu Então entende Que Quando Deus diz Olha Vai pelo caminho Mais longe O motivo Já é clarificado No versículo seguinte Ou na parte B Porque se vocês Forem pelo caminho Mais curto Vão ver A guerra E vão voltar Para o Egito Ou seja Quando Deus Manda eles Ir para o caminho Mais longo Não é porque Deus quer que o povo Sofra mais É que Deus Quer que o povo Sofra menos É Deus dizendo Eu prefiro Que vocês passem Um pouquinho De perrengue No caminho Mas cheguem No destino Do que não Passar perrengue Nenhum No caminho E não chegar Nunca no destino Entende Às vezes Nós perguntamos Para o Senhor Mas a resposta Dele Não é o que a gente quer Porque o que a gente quer É o caminho Mais curto É o atalho É o óbvio E Deus não opera No óbvio Deus sempre opera No sobrenatural Uma das respostas Que Deus me deu Nesses dias Nesses dias de oração Eu falei Para minha esposa A minha fala Para minha esposa Eu vou fazer A proposta Que eu senti No meu espírito Mas se eu estou No outro lado Eu não aceito nunca Aí eu fiz a proposta A pessoa do lado De lá Fale assim Aham Recebi o telefone Falei para a Paula Paula O homem lá É louco Aceitou Mas é porque Nem sempre Fará sentido Pedir uma direção Para o Senhor É abrir mão Da razão É abrir mão Da lógica É abrir mão Do controle E a gente não faz Por vários motivos E a gente pensa Que o primeiro É a falta de confiança Em Deus E eu vou dizer Lindo Nosso problema maior Não é não confiar Em Deus É não conseguir Parar de se meter Eu vou falar Olhando nos teus olhos Lindo O problema maior Da gente Na maioria das vezes Não é que a gente Não confia Tanto em Deus É que a gente Confia muito na gente Então a gente Está se metendo Toda hora A gente está tentando Fazer do nosso jeito Toda hora A gente está tirando Das mãos O Senhor O que a gente Colocou na mão Dele toda hora E o conselho De Deus Para você E para mim É pelo amor De mim mesmo Não se mete Naquilo que só Eu sei fazer Tira o time De campo Para de se meter Para de dar opinião Deus está fazendo Bebê Confia Mas eu quero Eu quero dar Minha opinião Porque eu tenho Minha opinião Guarda a opinião Foi por isso Que eu vim de jaqueta Olha a tua opinião Olha a tua vontade De se meter Olha a tua vontade De dar pitaquinho E Deus Deixa que ele é Profissional Ah você está Preocupado com amanhã Ele já está lá Bebê Ele já viu Ele já viu Ele já viu Você entende Eu comecei o ano Perguntando sobre O ano que Deus Já tinha visto inteiro Deus já sabia Até de hoje Deus já sabia Eu vou fazer um negócio Para esse garotinho Que quando chegar No final de 2022 Ele vai estar empolgadaço Dizendo que vai fazer Igual em 2023 Mal sabe ele Que em 2023 Já tenho tudo preparadinho Também E mesmo se ele não perguntasse Como a gente já está Andando junto Eu ia responder Ou seja Tem coisas que a gente A pega no feeling Tem coisas que a gente Precisa de uma resposta clara Quanto mais a gente Anda com Jesus Menos respostas A gente precisa Porque o cheiro Diz A direção que ele toma A gente sente E é assim que um belo dia Você quando viu Saiu de casa E encontrou a mulher Da sua vida Faz sentido? A gente pede 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 Mas vai ter uma hora Que a gente não pede mais A gente começa a sentir Meus filhos Sabem o que eu quero Sem eu pedir para eles Eles me olham O João ontem pegou Abriu a geladeira Saiu E a geladeira Não é automática Lá em casa Ela não fecha Aí eu só fiz assim Falei O rapaz Tá ficando bom Não falei nada E ele não falou nada Também Fingiu que tava tudo normal Mas já me conhece bem E eram 15 dias E eram 15 dias Mas chegou uma hora Que o povo Começou a se perder sozinho As suas atitudes As suas atitudes A desobediência A desonra A incredulidade A impaciência A impaciência A impaciência O que vai acontecer É muito É muito simples É muito simples Freia Vai pra baixo De uma árvore Não tem árvore Vai pra baixo De alguma coisa Ou fica em cima Ou fica em cima de alguma coisa Também Não muda nada Mas faz a oração Ô Jesus Eu passei tanto tempo Da minha vida Tentando controlar E hoje Eu sou resultado Das minhas escolhas E sabe Jesus Não é tão bom O que eu vejo E eu tenho certeza Que poderia ser muito melhor Mas quando Tem vida Tem esperança Então Jesus Eu não quero mais Decidir sozinho Jesus Eu não quero mais Decidir sozinho A minha vida Na verdade Não é minha O que eu sei sobre ela É muito pouco Agora O Senhor Jesus Sabe Tudo sobre mim Sabe o meu passado E escolheu Ignorar ele Sabe o meu futuro E é isso Que eu quero saber Jesus Aonde o Senhor Quer que eu vá Porque a partir de agora Jesus A minha vida Não está mais Sobre o meu controle A minha vida Está Nas Tuas mãos E eu prometo Jesus Dessa vez Eu não vou me meter Amém 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 Faz um compromisso Com quem veio com você Fala assim Ei, se você vê eu me metendo No que não deveria Me lembra de hoje Porque eu sou metido profissional Fique de pé, por gentileza Pra mim, essa É um evento que Cansa muito a minha cabeça Me cansa, eu termino assim Arrebentado Se tivesse uma cama aqui eu deitava Acordo amanhã na gravação Mas é uma coisa que só faz sentido Porque o resultado É incontável O que Jesus faz A partir de agora é problema dele Lembra, eu não me meto Mas eu tenho certeza que vai ser extraordinário Mas lembre-se Nasceu hoje aqui comigo E com você juntos Em nome de Jesus amanhã A gente vai estar de novo aqui Pra gravar a próxima parte A última parte Mas talvez vai ter gente Que não vai vir amanhã E eu não quero perder Uma oportunidade De te fazer Duas perguntas Porque lindo Eu não Eu não sou um entretenimento Alguém que Gera entretenimento Eu sou um evangelista Minha função na terra É uma só Eu apresento Jesus E sigo a vida E talvez você Veio aqui hoje Pra uma gravação Só pra uma gravação Mas eu não saí de casa Só pra gravar Lembra das decisões Das pequenas decisões Você decidiu Apareceu um link Você se inscreveu Não botou muita fé Eu falei Eu vou Ou talvez você fale assim Nossa coraçãozinho fica quentinho Que é especialmente legal Você saiu por um motivo Deus te trouxe por outro Talvez você Tá longe de Jesus Há muito tempo E essa é a oportunidade Pra você voltar Pra Jesus hoje Se reconciliar Você entrou aqui Pra uma gravação O Elisar começou a cantar O Elisar começou O meu Deus Você não tava combinado Que bom que você veio E a segunda pergunta É pra você Que nunca tomou a decisão De entregar a sua vida a Jesus Você acredita Mas nunca tomou a decisão De verdade Jesus Eu reconheço o Senhor Como meu salvador Reconheço que sou pecador Que a tua morte na cruz Foi pra minha salvação Pra que você possa entregar A sua vida de verdade a Jesus Pra que não seja Só um vídeo por semana Pra que seja uma vida De verdade com Jesus Um relacionamento vivo Real Genuíno Mas daí não é eu que decido É a sua decisão A minha função É só perguntar Duas perguntas Uma resposta Se a sua resposta For sim Você levanta as mãos E a gente ora Pode ser? Sim Acabou Nenhuma ameaça? Não E promessa? Também não Não é pelo que Ele vai fazer Pelo que Ele já fez Na cruz do Calvário Amém? Se você quiser tomar decisão Eu conto até três Você levanta a mão E a gente ora Um Dois Três Quem está tomando Essa decisão? Não, não Vou dar double check Eu não sou normal não Mas eu não acostumo É muita gente Alguém entendeu errado Alguém pode dizer Promoção de camiseta Quero Porque de ingresso Já foi confirmado Amanhã meio dia Mas alguém entendeu errado Só pode Porque eu não estou convidando Para isso Eu estou convidando Para a morte O Evangelho é Porque não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim As coisas velhas Se passaram E tudo se fez novo O convite é Aquele que quiser Vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Você tem certeza Que você quer perder O controle dessa forma Você tem certeza Que você quer reconhecer Que você realmente É o pecador Que Cristo morreu na cruz Para salvar E que ele é O teu único salvador Porque isso muda tudo Muda para sempre A sua vida E se você não quer mudança Bebê não É a tua praia Porque vai mudar tudo Para ele chegar Não precisa mudar nada Mas depois que ele entra Vai mudar tudo Oh lindo Confusão Você vai se olhar No espelho E vai dizer assim Oh Eu Aham Você Era essa pessoa Tem certeza Vou perguntar de novo Aonde tiver alguém com certeza Levante a mão Aonde tiver alguém com certeza 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 Ainda assim que é, hoje traz coelha, que é muito exato, que é muito exato, que é muito exato, muito forte, fazer você chorar. Aleluia, fecha os teus olhos, você que está tomando essa decisão, repita comigo, palavra após palavra, diga comigo Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve o meu nome. No livro da vida, eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva. Sua, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.